Fala rapaziada, tamo de volta com mais um vídeo. Rapaziada, hoje a gente tá numa lenda bastante popular aqui no Nordeste, que faz parte do folclore brasileiro. O Papa Figo se trata de um velho que usa um chapéu e tem a pele enrugada que carrega um grande saco nas costas. E o Papa Figo é atraído por crianças porque ele acredita que as crianças são mais puras e bem mais fáceis de sequestrar. E ele costuma se esconder perto de escola, parques e locais onde as crianças costumam brincar. Após isso, ele sequestrava as crianças, colocava em um saco e tirava seu fígado para se alimentar. E algumas vezes, ele deixava uma quantia de dinheiro perto do corpo da criança para os pais fazerem o velório. E lembrando rapaziada que a gente tá com o Instagram do canal, quem segue a gente lá sempre será privilegiado com spoilers sobre vídeos, caixinha de perguntas, enquetes. Então não deixa de seguir. E pra vocês que não é inscrito no canal, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, porque aqui sai vídeo novo todas as quartas e sábado, às 6h20 da noite. Então é isso, partiu a mais um vídeo. O tempo tá molhado, né? Dificulta até pra gente encontrar esse Papa Fico, que a gente fica mais difícil de encontrar, de escutar o barulho dele, né, velho? Exatamente. Vindo dos matos, assim. E a gente só tá aqui dentro dos matos, né, Nino? Porque esse Papa Fico tava numa cidadezinha que tem aqui perto do interior. E ele se sentiu muito ameaçado, porque ele já tava sendo muito visado, o pessoal já tava de olho nele. Já tava doido pra pegar ele e pra dar um jeito, né, velho? Aí, o que que acontece? Esse Papa Fico veio se afugentar aqui nessas matas. Aí a gente tá em busca dele aqui nessas matas, né, Nino? Isso mesmo. Pode ficar feita com qualquer barulho aí, velho. Feita eu falei, pô. Como que o mato tá molhado, né? Dificulta pra gente escutar esse Papa Fico. Exatamente. É que existe isso de pegada no chão. A gente fica atento pra gente seguir na direção centro, tá ligado? Já, pois. E quem é antigo no canal sabe, né, que a gente já conseguiu fragar esse Papa Fico várias vezes, né? Exatamente. Oi, Giovanni. Oi. Eu estava explicando no começo do vídeo. Os pessoal teve muito avistamento de um cara de pele rugada com um saco nas costas. Perto das escolas, pô. Aí a escola ficou até sem aula, tá entendendo, por conta da presença desse cara, pô. Estava assustando bastante criança, né, Dudu? Ih, certeza foi esse Papa Fico, pô. Foi mesmo, hein? O policial, vendo que ele correu pra aqui pra vintar mata, porque a população já estava se juntando. Pra pegar ele e tipo fazer um lixamento, tá ligado? Então. O pessoal ia lixar ele. Ele está amassado pra essa direção, Dudu. Pra direção daquele lado. Essa, já só tem uma aqui perto de tu, ó. Olha aí do teu pé aí, ó. Está amassado pra essa direção. Ele saiu de jeito bacana, pô. Vê essa direção aqui, né, velho? Foi. Ele saiu daí de dentro. Então, quer dizer, Javoni, que ele está seguindo essa estrada deserta aqui, ó. É mesmo. Bora seguir. E a gente sabe, viu, que... A gente sabe que ele está aqui nessas matas porque... Um caçador avistou um senhor andando com um saco aqui nas costas, não foi bem. Ele não chegou muito perto, não, porque ele disse que esse senhor não deixou ele chegar muito perto. Ele avistou de longe. Cada vez que ele se aproximava, esse senhor corria pra dentro da mata. Cada vez mais pra dentro da mata. Aí pegou ele pra não assustar esse senhor, que se trata do Papa Figo. Esse caçador resolveu deixar ele em paz. Deixou ele seguir por aí, vagando pela mata. Aí a gente acredita que seja o Papa Figo que esteja aqui dentro dessa mata, né, velho? Porque também, Dudu, a descrição que esse senhor passou pra gente, tudo indica que é o Papa Figo. É, um velho com a pele toda enrugada, descalço e com saco nas costas. Com certeza se trata do Papa Figo. O Papa Figo está usando, né, pra beber água, né? É, pra ficar feita. É mesmo, tá aí? O Papa Figo está por aqui. Não sabia, né, velho, onde ele está. Por enquanto não está encontrando nenhuma trilha não, só aquela na cana, não viu? E o pessoal fala que esse Papa Figo tem uma catunga enorme de carniça, tá ligado? Ele fede mesmo a carniça. Umas pessoas dizem que não é ele que fede, é o saco que ele anda que fede, tá ligado? É isso que eu ia falar, pô. Porque ele anda com aquele saco fedorente nas costas. Aí o pessoal fala que o que fede é aquele saco. Mas eu acredito que seja ele também, né? É porque dentro daquele saco os pessoal falam que tem criança, né, velho? É, restos de criança. Essas coisas assim, né? E o Papa Figo, Giovanni, é um cara, velho, que sofre de uma doença rara, né? Então? E ele acredita que se alimentar de fígado de criança, ele pode ser curado dessa doença aí. Porque a criança é pura, pô. É. E é por isso que ele tem aquela aparência. Olha essa filha. Aqui nessa cana. Vamos ver o que é rosto. Por que, Dilio? Vamos matar a amassada aqui, tá? Tu escutou um barulho aqui, foi, Dilio? Eu vi quando passou alguma coisa aqui. Passou pra dentro da cana, foi? Passou aqui, mas ele. Tava sentando a hora pra ter mais, né? Olha só, foi um marco amassado aqui. Ele tava aqui em cima. Ele tava aqui, é amassado. E como o Dilio falou mesmo, velho, esse papafigo nada mais é do que um velho que carrega um saco nas costas, né, velho? E ele se aproveita pra pegar as crianças, que as crianças também, além de serem puras, são indefesas, né, velho? E ele tem aquela aparência, Giovanni, de a pele toda enrugada por conta dessa doença que ele tem, pô. É mesmo. Ele também tem uma urenha enorme, né? Oi, Giovanni. Assim, olha, é importante falar isso aí. Os mais antigos falam que cada vez que ele se alimenta de fígado de criança, a urenha dele cresce mais, pô. Já vi essa história assim. Já, já vi, sim. Tá vendo. Os pessoal também falam que ele aparece no tipo do caju, né? Quando o caju tá começando a colocar, né? Acho que o caju é uma fruta que existe aqui no Nordeste, eu não sei se tem em toda a região do Brasil, não, né, velho? O caju que tem castanha. Ele acredita, ele sai mais nesse tempo, porque as crianças gostam bastante de pegar caju e juntar aquelas castanhas. Por isso que ele aparece mais nessa época. Por quê? Os pés de caju geralmente são dentro da mata, né, velho? As crianças vão pegar os cajus e as castanhas lá. Até pra fazer suco, tô bem, né? As crianças vão pegar os cajus lá. O que que acontece? Ele vai e pega as crianças e sequestra, que é bem mais fácil, tá ligado? É, fica mais fácil mesmo, tá ligado? Olha só essa água que tem ficha. Vai chover muito no cedo, né, Giovanni? Eita! Olha aí, tá pegando na tua caneta, pega aí. Ah, pega essa visão aqui, Giovanni, de trás. Olha aí, que massa, velho. Ache a diferença desse, Giovanni. Tá um sereno arretado, né? É, ele tá meio. Eu não sei que tava pegando na câmera da gente, mas tá saindo sereno, uma neblina, né? Neblina, o cara não consegue ver muito longe, não, menino. Só neblina, fica na frente, tá ligado? Caldela, tá ligado. Tô mostrando assim, tem um fedor muito forte, velho. Carmeza, tranquilo. É do saco dele, pô. Ele tá por perto. Tô sentindo. Isso é dele mesmo, porque ele fede. Tô aqui, ó. 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 Com feito. Com feito, pô. Dá pra botar por perto. Essa é a área dele. Aí, no caso, pô, ele tá vindo aqui pra essa região pra se esconder, né, Dudu? Exatamente, ele tá meio que afugentado. É porque o Papa Figo é assim mesmo, menino. Tipo assim, ele passa um bom tempo em alguma cidadezinha. Ele só gosta de cidade pequena, que é pra não tá chamando muita atenção. Passa um bom tempo numa cidade pequena, cidade do interior, começa a sequestrar as crianças. Passa, é porque ele tá sentindo. Passa um bom tempo. Passa um bom tempo. Vistei a zoada, tá aqui. Tu ouviu? Ei. Só escutei o barulho. Quando eu ouvi ele, ele passou com o saco nas costas. Só vi a zoada. Bala, bala, bala. Por isso que Dudu tá assistindo aquele fenômeno. Foi mesmo, vi. Caramba. Vai, vai, vai. Escuta, escuta. E agora, velho? Que barulho não fez? Então? Quando eu escutei o barulho e virei nele com o saco nas costas. Vai, velho. Bora, 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 bora. Ele passou para mim, para aquela direção ali da máquina. Que susto, velho. Oxi, eu tive algum susto de uma cebola, velho. Calma aí, calma aí que a cafinha tá... Calma aí, velho. A cafinha tá cada vez mais forte. ... ... A gente yang amassado aqui, ó. Onde ele tava, viu? Onde ele tava, ele. Aqui, ele colocou aqui, ele... ... o que é que a gente faz, velho? a gente vai encontrar ele logo, logo. ele tem um cheiro. porque ele é feio, velho. mas ele é muito experiente, Dudu. exatamente. ele também tem uma força muito grande. mas também, né, velho? ele só alimenta as crianças, né? ele só alimenta os filhos da criança, velho. então ele já sabe o que fazer. é, é. isso aí torna ele forte, velho. é o fígado da criança que torna ele forte. então. o caminho aqui tá se fechando, Dudu. o caminho tá se fechando pra cima, Giovanni. vai vendo. tá ficando bastante perigoso aqui nessa lenda do Papa Figo, viu? então. bora continuar. passa, passa, passa. o caminho tá desarmado, tudo aqui atrás. não vem cá, gente. passa aqui, Giovanni. então. vai passar o Jango da curiosidade. o que é? é. é. o que é? é. 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 Eu tô ouvindo alguma coisa aqui. Tô indo. Olha só, tem um caminho aqui dentro da mata. É, velho, pra ir. Esse caminho tu acha que é dele? Eu acho que é, velho. Pra ir, vai descendo pra ir. Tá vindo. Tá vindo, velho. É um papai, velho. Meio papai. Ah... Acho que tem... É o saca ajea. Ah, Nino, eu grito de Nino, pega o Nino, pô! Eu mesmo, pô! Nino! Foi daqui, pô! Nino, ele tá aqui agora, pô! Oi! O que aconteceu com ele? Minha irmã! Nino! Será que nem correu o ataque de falar vivo? Será? Escutei, pô! Quando ele deu um grito... Saca aí, velho! Foi dessa direção aqui, o grito dele! Oi, Nino! Olha, você é melhor pegar... Eu acho que é melhor pegar o teu nome, né? Só fazer... Olha melhor... Hum... Que tava com o Nino! Caramba, vai! Apareceu, pô! Nino! Tá caindo, mas já vem! Caim, cadê? Caim! Nino! Nino! Cadê tu? Nino, aparece, velho! Cadê tu? Eu sou bivão! Eu tô raising Brissé同... Não então! Como eleしiu assim, tem lá, velho! Sei lá, velho! Tá assistindo! Tô assistindo! Tô assistindo! Tá assistindo, por... Não tô assistindo! Tá assistindo! O que é isso? A capinha tá vindo desse saco, vem pra cá, a capinha é do caramba. Três sacos, né? Cuidado aí do que tu visse. Eita, caramba. Tem um negócio de foda aqui dentro, velho. Genino, velho. Como foi que eu não vou parar de me sair? Que saco, meu irmão. Sai daí dessa garniça. Olha como o cara tá... Chica tá amarelo, pô. É lá o fedor. Sai daí, caramba. Tá fedendo aí, pô. Sai, 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 sai daí. O fedor tá tão grande que o nariz já fica doendo. O Papa Figo, caramba. Como foi que tu foi parar dentro desse saco, menino? Vem pra cá, velho. O fedor tá arrumando um monte de mosquito. Eu tava perto de vocês, caramba. Eu tava perto de vocês. Aí quando eu virei, eu vi o Papa Figo. Passando pra dentro da mata, pô. Aí eu vim atrás do Papa Figo. Quando eu cheguei, eu encontrei o saco dele assim no chão, caramba. Acho que era algum truque dele. Era algum truque dele. Aí quando eu olhei pra cima, ele apareceu bem na minha frente e colocou o saco na minha cabeça. Aí eu desapeguei. Quando ele colocou o saco dentro da cabeça, eu desapaguei. Parece que tem alguma coisa dentro desse saco que ele coloca, velho. Por causa de desmaiar, eu não sei. Pode ser, pode ser. Por isso que as crianças não fazem nada, é não? Porque eu acho que ele bota alguma coisa nesse saco e faz desmaiar. E é muito abafado, pô, dentro do saco. Eu acho que ele ia levado pra dentro das canas, pô. Ia levado de saco em saco pra dentro das canas. Tem um monte de negócio ali dentro dos sacos, pô. Que nojeira, velho. Vamos embora daqui. Vamos embora. Só que o Henrique tava vivo. Bora-se-bora. Oрам. Tchau.